Olá, vamos aos destaques do NC2. Ministério Público encontra irregularidade na contratação com a empresa responsável pelo concurso público da Prefeitura de Caxias. O Ministério Público deu prazo de 10 dias para que a Prefeitura se manifeste e dê informações e esclarecimentos sobre o processo. Vereadora cobra a realização das promessas de campanha do Prefeito Fábio Gentil. Estou cobrando ao prefeito porque quando se faz a reforma no hospital, o hospital tem que trabalhar. Vem recursos e muitos recursos na saúde. O projeto Voto Jovem é lançado na escola Inácio Passarinho. Visa promover no jovem uma consciência política de participação democrática. SAMU de Caxias realiza campanha para vítimas dos alagamentos. É um projeto que a gente participa mesmo de coração, porque a gente tem mesmo o carinho pelo próximo. É daqui a pouco no Jornal Notícias de Caxias, segunda edição desta quinta-feira, 22 de fevereiro de 2018.